Minuto Osesp, a música clássica perto de você Em outubro de 1848, Richard Wagner escreve o mito do Nibelungo, a partir de referências de muitas tradições do norte da Europa. No texto, em prosa, desenham-se os traços essenciais do argumento que mais tarde seriam narrados em sua tetralogia, as quatro óperas que mudariam para sempre muito mais que a história do gênero. Para contar a ascensão e a morte do herói Siegfried, o cerne de todo o mito, Wagner compõe o ouro do reno, as valquírias, Siegfried e o crepúsculo dos deuses. Uma fabulosa trama de monstros e gigantes, elementais, deuses e outras figuras incríveis, que compõem hoje parte das narrativas que fundam a cultura alemã.